Um imóvel do século XIX escapa da demolição em Nova Friburgo, na região serrana, e deve virar um ponto de cultura. O governo do estado cedeu o imóvel ao município, que se prepara para reformar o espaço. Veja a seguir. Por trás do mato alto e da vegetação fica este imóvel. Localizado no bairro Lazareto, em Nova Friburgo, o casarão do século XIX está caindo aos pedaços. Na fachada, os tijolos estão aparentes. As paredes estão pichadas. Faltam reboco, pinturas e até janelas. O telhado está danificado e, com o passar do tempo, até uma árvore cresceu na parte de cima da construção. Abaixo do piso de madeira e no terreno do entorno, há lixo e entulho por toda a parte. Mas nem sempre foi assim. De acordo com a Fundação Dom João VI, o imóvel, que foi construído originalmente para atender pessoas com doenças contagiosas, nunca chegou a ser usado para essa finalidade. Mas, por muitos anos, foi usado pelo poder público, como creche, escola, entre outras funções. Nos últimos anos, o casarão do Lazareto era de propriedade do Estado e, devido às más condições da estrutura, estava prestes a ser demolido. Mas o Estado cedeu o imóvel para a Prefeitura de Nova Friburgo. Com isso, a preservação desse patrimônio histórico está garantida. Já existe, inclusive, um projeto de recuperação e reforma do casarão. O objetivo é que o espaço seja utilizado como ponto de cultura. A gente tem um vazio muito grande, uma vacância nessa área, de acessibilidade de cultura para a população, principalmente para as nossas crianças. Então, a gente vai ter ali um espaço aconchegante, um espaço adequado. A gente tem atividades ali de dança, música, teatro, arte circense, tudo aquilo que é relacionado à cultura aqui na nossa cidade. O projeto foi desenvolvido pela Fundação Dom João VI. A reforma prevê a recuperação do prédio e também do entorno. Segundo o prefeito, a verba já está garantida. Falta agora fazer o processo de licitação. Em torno de um milhão e meio. Um processo muito complexo, porque envolve toda uma restauração. Então, assim, mas é um recurso muito bem investido. Porque, primeiro, reiterando o que eu já disse agora há pouco, a gente vai estar preservando e mantendo esse relevante patrimônio histórico para o município. Segundo, que a gente vai dar uma utilidade para ele. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto